Globalismo continua avançando, nova lei de câmbio abre caminho para o Pix Internacional. Desde 31 de dezembro de 2022 está em vigor uma lei que pavimenta o caminho para o Pix Internacional. O Banco Central estuda meios para desenvolver uma ferramenta capaz de viabilizar o serviço. O Banco Central trabalha ainda em uma funcionalidade para a criação do real digital que deve estar disponível em até 3 anos. E é claro que o pessoal, até o pessoal da revista Oeste aqui, foi bem legal, falando assim Ah, entre dólar e real, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas eu penso que isso daí vai remeter ao que o jovem lá falava, o Cabo Daciolo falava. Muito doido, errou em muitas coisas que disse, obviamente. Não sei até que ponto aquele coração é honesto. Só o Criador dos Céus da Terra é que pode perscrutar o coração humano, como pelo menos eu li através do Alexandre Costa. Não sei se essa frase é dele. Mas estamos aí diante de uma possibilidade maior da Orçal. Então a gente viu o embaixador da Argentina falando em moeda única. Quando perguntaram para o Haddad, dessa parceria aí de Brasil-Argentina, ou moeda única. Ah, não, 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 não tem nada a ver. O cara ficou irritado, ficou todo bravinho. Mas de onde que o embaixador da Argentina ainda tirou essa ideia, né? Então você fica perguntando, peraí, que informação rolou que um está confirmando e o outro está negando? Daí a gente começa a ver essa história aí de Pix Digital. E gente, falando do Pix especificamente, o Pix é uma ferramenta maravilhosa. É óbvio que temos diversos benefícios referentes a isso, né? Isso daí é algo inegável. Então, eu lembro em tempos que eu tinha, ou eu pagava R$15,90 para fazer uma transferência de uma pessoa, né? Através de um DOC ou através de um TED. Sem contar que a transferência de forma praticamente imediata, né? Um TED, tinha que ser feito só dentro do horário do expediente bancário. Fora disso, tinha que ser um DOC, ou acima de R$5,000, se não me engano, tinha que ser um DOC também. Que poderia demorar até 48 horas para cair. Muitas vezes você fazia na sexta noite, podia cair até na terça esse DOC. E daí, o Pix veio solucionar um problema gigantesco que a gente tinha. Então foi um negócio, agora é um negócio imediato, 24 horas por dia você pode realizar sua transferência. Existem limites agora que são impostos apenas pelo banco, porque o Estado não impõe o limite mais de transferência. Então é só uma coisa que o banco pode definir ou não. Então, até o momento, até o momento, para a pessoa comum não é cobrado nada, né? Eu digo até o momento porque eu não sei como vai ser amanhã, né? Esse novo governo e tudo mais aí, né? Mas é muito prático, fácil, simples e rápido. Só que, ao mesmo tempo, isso daí é uma ferramenta, é uma ferramenta que pode ser usada de forma internacional para a diminuição das soberanias nacionais e a formação de um bloco que está para acontecer, não sei se para os meus dias, para os nossos dias ou para os dias de nossos filhos, de um bloco econômico da América Latina. Então, isso são planos antigos, né? A divisão do mundo em dez blocos. Quem fala melhor disso é o Jaysson Rosa, que tem o canal Casando Verbo, também tem o canal Geopoliticando e o canal Revelar, enfim. Ele fala melhor a respeito disso, mas eu acho que é principalmente na comunidade fechada dele. Mas o mundo tem uma tendência a se dividir em dez blocos muito bem estruturados, com moedas únicas em cada um dele, tal como acontece com a questão da União Europeia. É um bloco ali que se formou, em que tem uma moeda que todo mundo usa, uma economia mais ou menos compartilhada, e isso traz benefícios e malefícios. Então, para que haja o controle populacional, e eu estou falando da chamada nova ordem, né? E algo maior que está por vir a nova era, digamos que é necessário que essas coisas aconteçam. Não necessário no sentido que eu quero que elas aconteçam, mas é óbvio que isso daí em um determinado momento vai acontecer. Não sei se para esse governo ou para próximos, mas esse tipo de coisa vai ter benefícios maravilhosos para a gente, porém um controle estatal maior. Então, hoje, o Estado já pode ver com o dinheiro que você tem, ele pode bloquear o seu dinheiro até tirar o dinheiro da sua conta. Ah, Marcos, mas quem não deve não teme. A questão é essa, né, pessoal? A maior parte, principalmente da população brasileira, não dá o menor valor para a sua liberdade, não dá valor para os estudos. O cara valoriza, no máximo, a saúde dele de maneira imediata, não a longo prazo, tá? De maneira imediata. Se fala, ó, vai ter um problema de saúde, se você fizer isso aqui, vai morrer, vai morrer. Assim, o cara acredita em alguma coisa. Mas fora isso, o brasileiro não está nem aí para a liberdade. Então, certos métodos e certas práticas, muitas vezes, têm que ser colocadas de forma gradual para que o brasileiro comece a absorver algo muito ruim que está para acontecer em cima dele. Só que, não brasileiro, né, a população como um todo. Mas, quando se trata do brasileiro, tem certas coisas que você pode ir direto, que ele não vai nem sentir que está perdendo a liberdade porque ele nunca ligou de ter a liberdade. Então, muitos vão falar, não, mas daí é para combater o crime. Não importa o Estado saber, de forma direta e sem interferências jurídicas, o quanto eu tenho, o quanto eu gasto, ou se ele quiser bloquear o meu dinheiro. Não importa, realmente não importa. Eu não me importo, não ligo para isso, né? E a maior parte da população, infelizmente, tem essa visão que não se importa nem um pouco com a sua própria liberdade.